Oi, Mr. Feios! Bem-vindos mais uma vez a mais um episódio de Descobrindo Mods. Hoje vamos tratar do mod Archimedes. O que ele te permite fazer, basicamente, é construir uma aeronave ou um barquinho e andar com ele por aí, como se fosse um cavalo ou um barco ou qualquer coisa do tipo. Antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês o mod em ação Vamos dar uma olhada aqui nas Recipes, aquela coisa básica. Você tem o Ship's Helm, que nada mais é que faz realmente com que eles blocos virem um navio. As Recipes estão aqui do lado, pra você dar uma olhada. O Passager's Seat, que é o banco de passageiros, a pessoa simplesmente clica com o botão direito pra poder ir junto com você na aeronave. O Floater nada mais é do que o que você usa embaixo do barco. Lembrando que 40% da estrutura tem que ser feita com o Floater ou então com o Air Balloon pra poder a aeronave ou o barco poder flutuar ou voar. Existe essa porcentagem dentro do mod. Lembrando que se você trocar a WoW, a LAN aqui, por uma LAN de outra cor, você também muda a cor final do balão e do Floater. Vocês podem dar uma olhadinha aqui, que ele tem diversas outras cores. Aí aqui já, desse lado, a gente tem os dois medidores, que são chamados Measurement Gouts. O que acontece é que esse daqui é o pros barcos, no caso, ele não tem os dois medidores maiores embaixo que medem a altura da sua aeronave, que você simplesmente pega e pode colocar em qualquer lugar do barco, mas normalmente eu coloco em cima do Ship's Helm. Tem também o Shore Buffer, que é esse bloquinho aqui, que ele permite que... Esse bloco não vai ser assimilado na estrutura, então ele funciona meio como uma plataforma de lançamento pro barco ou pra sua aeronave. No caso das aeronaves, você pode pegar uma Engine que ainda não tem a Recipe dela em game feita, provavelmente vai ser adicionado ainda dentro do mod, e ela faz com que o seu avião ou o seu helicóptero voe mais rápido e mais alto. Eu vou começar aqui pra vocês darem uma olhada direto com o barco. Vocês podem ver que aqui embaixo é o Floater, tem aquele Meshment Gout e o Ship's Helm aqui. Você pode renomear o seu barco clicando aqui. Ao clicar em Compile Ship, ele vai virar realmente... Ele vai verificar se você pode... Todos aqueles blocos que você colocou ali podem virar um barco, lembrando que tem um limite de 2.000 blocos que você pode mudar nas configurações, e quando você clica em Mount Ship, ele já vira aqui normal. Pra você poder pilotar ele, você usa as mesmas teclas de sempre, o WASD. E com relação ao barco, isso é bem fácil. Vocês podem ver que ele é bem fluido, então não buga tanto, mas se outra pessoa estiver com você no barco, o ideal é que você tenha aquele banco do passageiro, porque senão a pessoa vai dar o clipping através da estrutura e vai cair no chão. Headstone ativa não funciona enquanto você estiver no modo Compile, que é esse modozinho de o barquinho funcionando. Pra você parar ele em qualquer lugar, você pode simplesmente desmontar dele usando o Shift botão esquerdo, você já viu aqui, ó. Eu desmontei dele. E se eu clicar em qualquer lugar da estrutura agora, ele ainda tá montado, então eu volto diretamente pra ele. Pra ele voltar a ser blocos editáveis, que é você descompilar o barco, você clica na barra alternada, que no caso é essa barra que eu digitei aí no chat pra vocês darem uma olhadinha. Agora aqui, no helicóptero, na aeronave, você não necessariamente precisa montar um helicóptero, você pode fazer qualquer coisa que o jogo vai assimilar. Tem as mesmas coisas, você pode renomear, você pode dar o Compile, que é pra ele poder virar realmente a aeronave, e depois você monta ele. O que acontece é que, se eu apertar, acho que é o X, ele vai pra cima, e o Z, ele vai pra baixo. Você tem dois botões a mais. Você tá vendo aqui no Goudman, né, que é o coisinha de marcar, que ele tá subindo, você tem aqui o reloginho de marcador de altura, e aqui, no WASD, você controla pra onde você tá indo. No caso aqui, deixa eu mudar a visão pra vocês verem, ele voa muito bem, é rapidinho. O meu já tá um pouquinho mais rápido, você vê que aqui atrás tem as engines. Eu dou uma dica de você sempre fazer algo que você possa... É... Ter uma visão melhor, no caso aqui eu fiz esse helicóptero, mas eu não tô tendo uma visão tão legal assim do mapa, e convenhamos pra pousar isso aqui. É horrível. É horrível. Ele também funciona da mesma forma que o barco, eu posso simplesmente sair dele agora, clicando com o botão CTRL e o botão esquerdo, botão direito do mouse. Só que se eu fizer isso, ele ainda vai ser uma unidade, e ele não vai descompilar, ou seja, ele não vai ser editável. Pera aí, vamos lá. Pra ele poder ser editável, é a mesma coisa, é aquele bracketzinho, né, que é o botãozinho ao contrário, que eu já tinha digitado e mostrado pra vocês antes. Deixa eu... Eu vou destruir isso aqui, vou por isso aí. Você vê aqui que eu não pousei lá muito bem, mas ele é editável. Não importa qualquer edição que eu faça, ele, quando eu compilar de novo, a aeronave, ela já vai estar de uma outra maneira. Bom, galera, por enquanto é isso. Quem curtiu o mod, quem achou legal, baixa ele, instala, é um mod muito legal. Você pode simplesmente pegar ele aí na descrição do vídeo. Quem curtiu, quem tem algum comentário ou alguma dúvida, comenta aí embaixo na seção de comentários. Compartilha o vídeo com os amigos, dá aquele like, e a gente se vê numa próxima. Fui! 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 Fui!